Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Antes de nós irmos a esse importante tema, vou pedir que você aproveite a ocasião que você está aqui, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos e com certeza você vai ter muito mais elementos para tomar as decisões que afetam você nas demandas previdenciárias. E vamos direto ao assunto. Júnior, Garcia, Pedrosa, como funciona essa justificação administrativa? É o seguinte, Júnior, olha bem, a justificação administrativa, ela é um recurso, a justificação administrativa é uma previsão que está na lei e está lá no decreto também, no decreto 3058, tá? E aí, a justificação administrativa, ela é feita o seguinte, ela é feita para... Ela é um recurso que é utilizado no INSS, é um recurso que é utilizado no INSS para você comprovar um fato ou uma circunstância do seu interesse perante o INSS. O que é esse fato ou a circunstância? É o seguinte, olha bem, o INSS, o INSS, ele alterou o decreto 3048, dizendo o seguinte, ele colocou uma avaliação, ele criou uma dificuldade para considerar a aposentadoria especial, certo? Aí ele criou uma avaliação, é uma avaliação que é quantitativa e qualitativa, aonde ele vai considerando várias situações. Por exemplo, a graduação do risco, a graduação do agente nocivo, a questão do ambiente do trabalho, a forma com que o exercício é realizado, né? Então, você pode utilizar esses elementos numa justificação administrativa, dizendo ao INSS o seguinte, olha, a minha realidade que era especial, agora não é mais. Mas aquela realidade que tinha até quando eu me aposentei, agora ela alterou, né? Por quê? Porque, olha bem, o INSS, ele prevê que o trabalhador ou o seu preposto, terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissional gafo evidenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho. Ou seja, veja bem, isso aqui foi a partir da reforma da Providência, agora o decreto 10.410 de 2020, se não me engano foi de setembro de 2020. Então, a gente pega a mesma argumentação que o INSS utiliza para que abra reiras e dificultar o acesso ao benefício, agora para descaracterizar. Então, você pode fazer uma justificação administrativa dizendo assim, olha, aquele ambiente de trabalho não existe mais porque foi mudado o layout, porque agora existem os EPIs que reduzem os graus de tolerância, porque a minha atividade não é habitual e permanente, porque o grau de nocividade, de qualidade do agente nocivo é de nível 3, por exemplo, porque a exposição não é de forma habitual, ela é de forma intermitente. Ou seja, tem várias situações que podem ser elencadas para fazer essa justificação administrativa. Essa justificação administrativa, ela serve para você colocar o INSS nas cordas, no seguinte sentido, que o INSS não vai poder te notificar para você se afastar do trabalho, porque ele tem que dar a resposta. Você vai pegar essa justificação administrativa, apresentar para a empresa, para a empresa não te demitir, para a empresa não aproveitar essa circunstância da aposentadoria especial do tema 709 e não realizar aquela demissão sem o aviso prévio e nem os 40% da multa do FGTS. E para aqueles que estão com processo na justiça, serve no sentido de apresentar o juiz, porque quando chegar lá no final, por exemplo, os vigilantes do tema 1031, o juiz vai intimar o segurado para apresentar o afastamento do trabalho na hora de implantar o benefício. Aí você já vai apresentar o juiz a JA, a justificação administrativa. Olha, juiz, eu estou discutindo essa questão lá no INSS. Pronto, o juiz vai ficar quieto. Então, assim, rapidamente fazendo uma configuração de como é que a gente usa a justificação administrativa. É o Júnior que pediu, né? Beleza, Júnior? Qualquer dúvida, se conecta com a gente para a gente poder precisar melhor. Se você ficou com dúvida, ficou com alguma incerteza, não fique com ela. Use o link abaixo aqui, escreva sua dúvida, envie para mim, que a gente vai poder te ajudar. Eu e minha equipe estamos aqui lhe esperando, que você envie a sua questão, para que a gente possa ser muito mais assertivo e poder te orientar, te ajudar. Troque a incerteza pela clareza e seja previdente como sempre. E aja como nunca em prol da sua questão, da sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo.